Vamos de novo né, vamos de novo seguir aqui, eu tô fazendo, tô continuando detonado sem compromisso O último vídeo que eu passei pra vocês, que se chama Dica de Grana, teve um, teve uma pessoa que eu não tô lembrado agora quem foi Queria lembrar quem foi, que fez um comentário bem interessante, aquela, aquela dica de grana que eu dei pra vocês Na verdade ela faz parte, ela faz parte de uma série de investigações, é um trabalho que ele é dividido em vários, digamos assim, capítulos ou etapas Que você vai investigando a morte de várias pessoas, talvez um serial killer por trás dessas mortes E parece que é um trabalho bem difícil, bem difícil, e aí eu esbarrei com uma dessas mortes sem querer Ele até me deu a dica pra eu ler com calma o caco que tava na pessoa né, naquela boneca Porque aquele caco vai me levar a pista, a novas pistas Então eu vou até fazer isso, porque eu adoro o trabalho de detetive, esse jogo tem trabalhos bem difíceis A CD Projekt não pegou leve, não pegou leve, ela realmente fez assim, pra ficar desafiador mesmo E as recompensas costumam ser incríveis Eu postei uma pra vocês, que foi um corpo que eu achei numa viela escura, da Jose Que no final desse trabalho você ganha uma puta de uma moto, irada, dos Tiger Claw Então, talvez esse trabalho tenha alguma coisa maneira, eu vou fazê-lo e daí eu trago pra vocês Vou fazer com calma, porque parece que é bem difícil Tem esse trabalho que eu tô indo aqui Que ele tem perigo moderado, fica aqui na... Eu tô mostrando aí no mapa pra vocês onde ele fica Peraí que eu vou voltar rapidinho Ele fica aqui ó, em Santo Domingo E tá aí ó, o local pra vocês verem Foi bem rapidinho, peraí eu vou voltar de novo Vou dar um pause Aqui tá Santo Domingo, é bem aqui que esse trabalho tá nessa interrogação Eu não sei do que se trata esse trabalho Eu vi essa interrogação, eu tava perto, eu falei Ah, vou fazer esse trabalho Eu tô fazendo um detonado descompromissado Porque como eu já cansei de dizer e vocês já estão carecas de saber também Eu perdi uma boa parte do detonado, perdi arquivos Então o detonado meio que ficou comprometido Então eu tô fazendo um detonado aqui light Sem muito compromisso Mas tô levando, tô trazendo mais, pensando em trazer dicas E tinha essa interrogação aqui Em Santo Domingo, exatamente nesse local aqui Se vocês vierem, é um trabalho muito maneiro Esse que eu vou mostrar pra vocês hoje Mas aqui tá a localização certinha dele Mais pontos de referência tem esse negócio aqui, ó, grandão Não, V Tem um cara que está procurando ser extratado de um N.C. pronto Ou se não é o seu funeral Precisa de um carro decente Que não vai se machucar as suas pelas quando as coisas ficam raras O que você acha? Veja o gráfico Aí o El Capitano me deu esse trabalho Chamado, se eu não me engano, é Procura-se, né? Acho que é esse o nome É Procura-se Mercenário É um trabalho de resgate desse Flávio dos Santos Nesse local aqui, ó, Rua Málagra E os Street Six, né, os Rua Six estão... Ele teve uma treta com os caras, basicamente Ele tá escondido aí Pra não ser morto pelo pessoal da gangue dos Street Six Six Street, desculpa E a gente tem que dar um jeito de entrar na casa dele Ou nesse, na verdade, uma safe house, né? Uma casa segura Pra tirá-lo de Night City Ou pelo menos tentá-lo tirar de Santo Domingo É basicamente isso Entrar, resgatar o cara E levar embora E vai ter... Na verdade, vai ter um motorista de fuga já pronto esperando E claro que eu tinha que ser atropelado, né? Porque não Eles estão... Os Six Street estão em volta da casa segura Isso já não é um bom sinal E acabaram Acabaram De Simplesmente Metralhar uma pessoa que tava dentro da casa Porque eles devem tá procurando o tal do Flávio Dos Santos Então eu vou... A primeira coisa que eu resolvi chamar aqui Foi o meu carro Que é... Do Della Man E eu só ganhei esse veículo Porque eu fiz todos os trabalhos do Della Man Repito e vou insistir Façam os trabalhos do Della Man Porque eles são irados E o ápice do trabalho é maneiríssimo Inclusive, eu queria ter postado No detonado e perdi Mas eu invoquei Por assim dizer, né? Eu invoquei esse veículo Porque... Eu invoquei o veículo Porque ele é muito bom Ele é muito forte E ele é um veículo de combate Os Della Man São os táxis da elite Da elite Da elite E aí O Johnny Ele deu algumas dicas Ele já foi falando ali Tem alguma coisa chegando mal E os caras da Rua 6 São barra pesada O ideal é hackear O sistema de segurança da casa Pra ver Como é que tá o ambiente Pra facilitar pra gente também Vocês podem ver aí A quantidade de soldado Do Rua 6 Que tá saindo de dentro da casa Alguma coisa Tá cheirando mal aí Mas como eu sou um netrunner Eu posso resolver as coisas assim Rapidinho Na sordina Furtivamente Esse trabalho Digo isso de passagem Não foi nada do que eu tava esperando Porque geralmente Trabalho de resgate A gente sabe que É tipo assim Pra resgatar a pessoa É complicado Porque tá cheio de gente Em volta do cara E Você vai ter que passar Por um forte esquema de segurança Esse tipo de coisa Mas Nesse trabalho Específico Tem um detalhe Que é meio Como é que eu vou dizer Sinistro Será que Um adjetivo sinistro Cabe bem aqui Eu não quero adiantar A surpresa Pra vocês Vamos continuar aqui Com o vídeo E vocês vão ver Do que eu tô falando Mas tem um quê De macabro nele E eu não tava esperando Isso não Mas tem um pouco Do que eu tô falando Não sei o que eu tô falando Eu tô falando Não sei o que eu tô falando Eu tô falando Porque eu tô falando Eu tô falando Cabe bem aqui Eu tô falando A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Nesse... Acessei esse segundo andar Eu já comecei a sentir uma vibe esquisita nesse trabalho Porque a casa tá destruída Tudo bem, é uma casa segura É feita pra ser um local onde ninguém suspeita e tal Enfim, por isso o nome Casa Segura Mas mesmo assim Os Six Streets estavam em volta da casa Tavam dentro da casa Um monte de gente tentando fugir E eles fuzilando Eu tava com uma vibe muito esquisita nesse trabalho Eu tava inclusive achando que podia ser uma armação do El Capitano Não deixem de ler os cacos Não deixem de ler Eles não só são interessantes Como eles podem destravar novos trabalhos Podem destravar locais no mapa E eles podem aumentar a sua diversão com um mais lore que eles vão trazendo Se você tem preguiça de ler, faz um esforçozinho aí Vai ser um bom treino pra você Ali tem uma boneca traumatizada no canto Eu queria ter a habilidade de poder desligar essas caixas de som Essas caixas de som eu não sei desligar Às vezes elas atrapalham Você quer silêncio Pra você saber se tem alguém chegando Pra você perceber algum som diferente E... Às vezes elas ficam tocando ali E buscar o tono e você não consegue se concentrar O radinho Vocês conseguem desligar numa boa Mas a caixa de som eu não sei se tem uma forma de desligar Não sei se atirando nela ela para Sinceramente eu não sei Olha essa porra Olha que coisa macabra isso Não foi furto Não foi latrocínio Foi extermínio Eu nunca vi uma cena dessa Em Cyberpunk Pelo menos não até hoje A não ser Alguns Trabalhos de Psicosubernante Olha isso gente Era uma festa Os caras chegaram E metralharam Eles exterminaram Foi queima de arquivo Não foi Não foi um crime pra fazer Como é que fala? Tem algumas palavras que o youtube proíbe de dizer Não foi Não foi tentativa de Es... 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 Tu... Tu... Um... Pô... Entendeu? Não foi isso Não foi latrocínio né Que é roubo seguido de morte Não foi isso Tava cheio de Euro dólar em cima da mesa Tinha um monte de item valioso em cima da mesa Então não... Não foi intenção de quem fez isso roubar Dinheiro ou joia Não foi... Que mais? Quais são os outros motivos? Foi... Enfim... Foi... Extermínio mesmo O que é isso? Ei... Essa é sua tomba, não é? Eu acho que ele está vivo O cara está vivo Eu nem lembrava que o cara estava vivo Eu tinha esquecido que o cara estava vivo Ei... Você me ouve? Caramba... Eu tinha esquecido que o cara estava vivo Eu sei... Eu sei... Eu sei... Flavio, certo? É você? Eu sei... Flavio, certo? Você tem que... Você tem que... Tem que me sair daqui Eu sei... 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 O cara fala... Eu vou dar uma festa Já que eu estou indo embora Que eu não vou mais poder ficar na cidade Eu vou dar uma festa Olha o que que essa festa custou Vou contar um caso para vocês Que aconteceu aqui Se eu não me engano foi aqui No Espírito Santo Eu acho que vocês vão achar interessante Três... Eu não sei se eles eram adolescentes Ou eles eram jovens adultos Tipo 21, 22 Eu acho que eles eram adolescentes Eles descobriram uma falha Nesses aplicativos dos sites dos bancos Eles descobriram uma falha Eu não sei como E o que que eles fizeram? Cada vez que as pessoas acessavam as suas contas Para fazer qualquer coisa Cinco centavos Ia para a conta Para uma conta Fantasma entre aspas Desses meninos Em pouco tempo Eles já tinham Acho que Duzentos milhões de reais Uma coisa assim Era um dinheiro absurdo Que esses moleques tinham E isso foi em poucos meses Era uma coisa assim Cinco centavos Dez centavos Era uma quantia Muito pequena Que ninguém nunca ia dar falta Nunca, 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 nunca Era o crime Perfeito Eram três Três adolescentes Claro que Os imbecis Acham que sabem pra caralho Não Eu sei pra caralho Sei tudo da vida Esses bandos de otários Nunca vão me pegar Eu acho que tem gente Que antes de eu contar o final da história Já sabe o que aconteceu Enfim Os três estavam com uma bolada Dinheiro pra caralho E se eles continuassem quietinhos Eles iam continuar ganhando, ganhando, ganhando Se eles abrissem uma conta fora do país Num paraíso fiscal Eles não iam ter nem que explicar nada Agora presta atenção Dois Ficaram quietos Ficaram fazendo, planejando o que que iam fazer e tal O terceiro Babaca Burro Burro Deixa eu dar ênfase no R igual Chaves fazer Ai que burro, dá zero pra ele Pegou Entrou no Facebook E começou a postar foto Esse aqui é meu iate E contratava um monte de prostituta E comprou iate E comprou roupa cara E comprou não sei o que E começou a ostentar Porque é óbvio né Tem que ostentar Um imbecil Tem que esfregar na cara de todo mundo a vitória dele né Claro Adolescente sabe pra caralho Eu não to dizendo que todo adolescente é assim Mas fica lição pra você que é mais novo Talvez Talvez Alguém mais velho que você Possa te ensinar alguma coisa Só talvez E esse cara começou a esbanjar e ostentar e tal A polícia começou a achar estranho Pessoas ligadas à investigação digital começaram a achar estranho Como é que um adolescente tem tudo isso? Porque o cara Porque o cara era um malendriuço Olha aqui Tô ostentando Bando de otário Trabalhando Indo pra escola Eu tô aqui Eu sou o fodão Foram atrás Começaram a investigar Pegaram os três E aí E aí obviamente Confessaram os crimes E tiveram que devolver o dinheiro que tinha sobrado Além de Além de Terem perdido tudo Foram Pro Para o Shilling Draw Eu acho que eles tinham 18 19 anos Foram pro Shilling Draw Legal né O crime perfeito Provavelmente Provavelmente Não ia lesar Ninguém Porque 5 centavos Não vai fazer Absolutamente Nada Na vida de ninguém Eu nunca vi uma pessoa Que Precisou de 5 centavos Para salvar a vida da família Claro Existem Casos Bem específicos Puxa Eu queria comprar aqui Sei lá Comprar um pão Eu tô morrendo de fome E sim Tá faltando 5 centavos Mas acho que mesmo assim A padaria vende Por 5 centavos a menos Então Era Era um crime E eu tô chutando 5 centavos Porque eu tenho quase certeza Que era 1 centavo Eu acho que era 1 centavo Porque Eles fizeram isso Parece que Eu falei que foram meses Mas eu acho que foi Mais um pouquinho tá Eu acho que foi mais um pouquinho Acho que foi uns 2 anos Mas de qualquer forma Eles juntaram aí Muitas centenas de milhões É porque Eu procurei essa Essa matéria no Google Pra poder passar Pra vocês Certinho E eu não consegui encontrar Mas foi aqui no Espírito Santo Que isso aconteceu E aí Eu te pergunto Quem é o malandro? Esse é o tipo do caso Que se fizesse um filme Você ia dizer assim Tá Esses caras foram tão inteligentes Que Sabe quando você tá vendo um filme Daquela galera que quer roubar um museu Ou quer roubar Não sei E bola um plano muito foda E você fica torcendo pra dar certo Eu não acho que é Porque a gente seja filho da puta E queira ver as pessoas roubando E matando Não é isso Mas é a inteligência Quando a gente vê alguém que é muito inteligente Quando a gente vê alguém que Sei lá Usa inteligência De uma maneira criativa A gente meio que quer ver essa pessoa Se dá bem naquilo que ela tá fazendo Repito Não acho que alguém Aqui Aprove crimes Ou aprove Sei lá Condutas que Causem Dano Condutas nocivas a terceiros Não é isso Mas eu acho que Bom, eu acho que não preciso ficar me explicando muito Tem bastante gente inteligente aqui que me acompanha E tá entendendo o que eu tô querendo dizer No caso desses meninos Acho que o sentimento também acontece Só que no sentido contrário É tão burro É tão burro Que todo mundo fica achando divertido Todo mundo fica bem feito Pra deixar de ser burro Pra deixar de ser burro 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 É fácil agora Que a merda foi feita Você avaliar Pô, foi burro, eu não faria isso Mas essa que é a questão Quando você tá pensando em fazer algo Que você não sabe Se é inteligente ou não É nessa hora que você tem que se debruçar Humildemente E procurar pessoas muito mais inteligentes Experientes Experientes Sábios do que você E pedir conselho Se os moleques Chegassem para pessoas adultas E dissessem Ó, a gente tá roubando As pessoas do Brasil inteiro aqui Porque a gente descobriu uma falha em vários bancos E a gente tá ganhando muito dinheiro E a gente tá ganhando muito dinheiro A possibilidade dele De que esses moleques Encontrassem um adulto Que falasse assim Devolvam tudo agora É... Vamos fazer um acordo Pra vocês não serem presos Ou seja lá o que for A probabilidade não é tão pequena Talvez eles encontrassem um adulto Que fosse filho da puta E falasse Ó, eu vou ajudar vocês Mas eu quero uma parte Pode ser também Mas em geral Mas enfim Só pra terminar aqui A explanação Quando você tá pensando em fazer alguma coisa na sua vida Seja o que for Principalmente coisas boas Quando você tá pensando sobre a sua vida Sobre o seu futuro Brother Se você é inteligente Você vai sempre Sempre Reconhecer que você não sabe tudo Que provavelmente você não sabe nada E que existem pessoas que sabem mais do que você Ou que pelo menos podem acrescentar alguma coisa na sua vida E você vai parar pra ouvir o que essas pessoas tem a dizer Essa é uma opção que você tem na sua vida A outra é você se juntar com Cabecinhas de bagre igual você Que acham que sabem pra caralho E geralmente quanto mais novo a gente é Mais a gente acha que sabe Eu sei porque 10 anos atrás Eu achava que eu sabia muito mais do que eu sei hoje E provavelmente daqui a 10 anos Eu vou olhar pra trás E vou ver que eu não sabia hoje Praticamente nada Que com 50 Ou com 60 Ou com 70 Eu vou cada vez Saber mais Entender melhor Compreender melhor as coisas Vou dar um exemplo bem básico Bem básico aqui Bem básico Antigamente Eu pagava pra ver Eu não tinha problema nenhum em brigar com as pessoas É... De repente perder a amizade Ou fechar portas No sentido de Tô batendo a boca com alguém aqui Porque eu penso dessa forma E foda-se que a outra pessoa Discorda de mim Não tô nem aí Então se essa pessoa nunca quisesse um amigo Fora-se Aí o tempo foi passando Eu aprendi o valor de engolir sapo É interessante É inteligente É importante você aprender a engolir um sapo aqui Um sapo ali Às vezes Às vezes É importante você Ter... Às vezes Muitas vezes É mais importante você ter paz Do que ter razão Essas lições Você vai aprendendo com a vida Você vai aprendendo Tomando porrada Ou você vai aprendendo Se você for muito Muito, muito, muito inteligente Ou vai aprendendo Observando os outros E falando com pessoas Até mais experientes E mais inteligentes que você Esses moleques Eles Têm muita inteligência Eu tô falando que eles são burros Eles são burros Pra vida Mas eles têm muita inteligência Prática Eles têm muita inteligência Pra tecnologia Esses moleques Eles estavam fazendo Você sabe Você sabe que filme Tem um plot Tem uma história Parecidíssima com essa real O Superman Se eu não me engano O Superman 2 Eu acho que o Superman 2 Ou o Superman 3 Tem um maluco Que é um gênio de computador Nós estamos falando da década de 80 Onde os computadores Eram uns monstrengos Que serviam pra Sei lá Fazer cálculo Eram calculadoras de Sei lá 5 metros de altura Tô exagerando Mas nesse filme do Superman Que eu acho que é o segundo Tem um maluco lá Tem aquele comediante negro Que eu esqueci o nome agora Daqui a pouco eu lembro Ele 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 Descobre uma forma Porque ele tá olhando O contra cheque dele E ele vê no contra cheque Que tem meio centavo O pagamento de todo mundo É não sei quanto Mais meio centavo Ele virou E ele vira pra uma das pessoas Que é responsáveis pelo financeiro E fala assim Que porra é essa aqui De meio centavo Ah é parte do pagamento Todo mundo É Todo mundo Deixa esse meio centavo Pra lá Porque ninguém quer meio centavo Porque a cada dois meses Você vai ter um centavo Então todo mundo pega E não faz questão Desse meio centavo E deixa pra lá Então a companhia Acaba não pagando meio centavo Pra ninguém Aí o cara pergunta assim Mas peraí Todo mundo Abre mão desse meio centavo E o cara responde Sim Todo mundo abre mão do meio centavo E esse cara imediatamente fala Peraí Se todo mundo abre mão De meio centavo E eu pegar meio centavo De todo mundo Dessa mega corporação Eu vou ter um cheque Muito maneiro No final do mês E ele dá um jeito De transferir Esse meio centavo Que todos os empregados Dessa mega corporação Rejeitam Pra conta dele Quando chega No dia do pagamento Do outro mês Ele recebe O pagamentozinho dele Ele fala Tem algum outro cheque Pra mim aí? Dá uma olhada Aí o cara vai lá Ah é tem mais um aqui pra você Toma O segundo cheque dele Tem sei lá Dez vezes o valor Do primeiro cheque Uma coisa assim É meio forçada a barra Claro Mas É interessante né Esses moleques Assim como esse personagem Fictício Do filme de Superman Tinham muita inteligência Pra uma questão prática A diferença é que O personagem Do filme de Superman É inteligente Na forma que ele Elabora O crime E a forma como ele Administra essa grana Que ele tá pegando Que tava sendo jogada fora Que não ia fazer mal Pra ninguém Gente Tava todo mundo jogando Dinheiro fora E aí esses moleques Descobrem o jeito De tirar um centavo Sei lá Cinco centavos Cinquenta centavos Que seja Eu me lembro que era Menos de um real Que ninguém Que ninguém Nunca ia dar por falta E que provavelmente Pra maioria Esmagadora Dos clientes de bancos Esse dinheiro Não ia fazer falta E eu não tô dizendo Que não é errado E não tô dizendo Que não é roubo Não é isso Mas veja Por que que os filhos Da puta Não puderam ser adultos Em relação ao que eles estavam fazendo Eu te digo o porquê Porque existe a idade física Que todo mundo tem E existe a idade mental E a idade mental Dos caras que fizeram isso Era muito Abaixo da idade física deles Eles tinham ali Dezoito, dezenove Vinte e poucos anos E a idade mental De um dos membros do grupo Era de doze Era de treze De quinze E aí ele fez essa merda Vou esbanjar Que são lições Que vocês tem que apresentar Que vocês tem que aprender Com pessoas famosas Que ficam fazendo isso Esbanjando Ostentando Isso é estupidez Gente Não é por causa Desse caso específico Desses otários É porque É uma estupidez isso aí Ah, vou contar um último caso aqui Porque o vídeo já acabou O detonadozinho aqui Dessa missão maneira Que eu queria mostrar pra vocês Já acabou Que acabou virando outro assunto Mas eu vou contar Uma última historinha Que aconteceu essa semana Aqui no estado Onde eu moro Aqui no Espírito Santo Teve um camarada Que ganhou um bolão Na Mega Sena Ele tava num bolão E ele ganhou Ele ganhou um dinheirinho bom lá Acho que foi na quina Que ele ganhou Todo mundo do bolão Ficou quietinho Esse cara A primeira coisa Que ele fez questão Foi sair postando no Facebook O quanto que ele ganhou E começou a estentar Mostrou o carro novo Que ele tinha comprado Mostrou a televisão nova Que ele tinha comprado Mostrou as As Reformas que ele estava fazendo Na casa E começou a estentar Mostrar pra todo mundo É o famoso Bobão 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 Sabe aquele camarada Que vai pra academia Fica malhado E começa a andar sem camisa Pra mostrar pra todo mundo Olha meus músculos Bobão Bunda mole O que que aconteceu? Assaltaram a casa Do filho da puta E aí eu vou te dizer Você fica com pena Num cara desse? Não é que você Acha que os bandidos Que entraram e roubaram A casa do cara São legais É claro que são um bando De filho da puta E tem que ir pra cadeia Mas você olha pra um babaca Desse que fica ostentando E você fica com pena De um cara desse? Não é por inveja gente É porque a burrice Parece que a premiação Da burrice É você se fuder Quando você vê Uma pessoa burra Parece que você fica esperando Que a premiação dessa pessoa Seja se fuder E eu vou repetir Porque eu sei Que tem gente Que precisa de tudo Muito bem explicadinho Nos mínimos detalhes E deve ter alguém Que esse perfil Aqui no meu canal Me assistindo Eu vou pra você Que não tá entendendo O que eu tô dizendo Explicar tudo Bem explicadinho Nos mínimos detalhes Se você não teve cultura Se você não leu Se você não teve Acesso a boas escolas E você tem dificuldade Eu não tô dizendo Que você tem que se fuder não Eu estou falando De outro tipo de burrice Eu tô falando Da burrice do malandro Da burrice daquele brasileiro Típico malandro Que acha que tem que Levar vantagem em tudo Essa burrice A premiação dela É que o burro Se foda Na vida Não seja burro Aprenda Com esse trabalho Que você tá assistindo Aqui Do Cyberpunk Aprenda com essa lição Quando você tá com a faca E queijo na mão Fica quietinho brother Ninguém tem que saber Fica na sua Curte a bênção Ajoelha Ora a Deus Agradece Pede sabedoria É só uma dica De um véio Você não precisa me ouvir não Você pode seguir As Anitas da vida Se você preferir Pessoal Abração pra vocês Deus abençoe Até o próximo vídeo Tchau Tchau